Braços paralisados, afogamentos, costelas quebradas, assédio e até mesmo manipulação de resultados. Essas são apenas algumas polêmicas do reality show de grande sucesso da Netflix, A Batalha dos 100. Fala meus haters! Estou eu aqui novamente, meu amigo Vini Show, pra gente falar de um reality show de grande sucesso da Netflix, né Vini Boy? É, Salomão, a gente quer falar sobre os bombados coreanos. Exatamente! A gente costuma falar que é o Round 6 da vida real. A Batalha dos 100, Vini Boy. A gente já falou sobre a Batalha dos 100 lá atrás, quando rolou a primeira temporada, e já falamos também da segunda temporada, nós já temos um vídeo nosso falando sobre a segunda temporada. São duas temporadas muito boas. Exatamente! Só que agora, Vini Boy, nós não vamos falar do reality show em si, que é o que está passando na Netflix, nós vamos falar dos bastidores. E das polêmicas. E os bastidores tem muita polêmica. E eu sei que isso mexe com a galera, a galera gosta, né Vini Show? É, mexe até com a gente. A gente é um doidinho pra fazer esse vídeo, já faz tempo, hein? E o que não falta, Vini Boy, é polêmico, hein? Exatamente, Salomão. Tem muita polêmica por detrás dos bastidores, que não foi mostrado pela Netflix. Exato. E é engraçado que já durante as filmagens, quando já estava rolando, é que eles dividem em duas partes, né? Já tinha um zum 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 falando assim, ó, deu B.O., não sei o quê. Vira e mexe e sumia os participantes, mas peraí, ele não estava. Aí, como eles são tudo igual, aí você ficava assim, não, deve estar confundindo, né? Aí você meio que se deixava passar. Aí depois, Vini Boy, foram soltando alguns teasers, algumas notícias, alguma coisa, que estavam falando que estavam dando muito B.O. lá nos bastidores, né? É, depois que lança toda a temporada, aí começa a surgir um zum zum zum, aí sai uma coisa no site de vídeo notícia, sai no blog, sai no Instagram. Hoje em dia com a internet não dá pra esconder mais nada, né, Salomão? E aí, alguns personagens que estavam envolvidos nessa grande produção, começaram a soltar o que acontecia lá, né, Vini Boy? Porque nem tudo fica, né, guardado a sete chaves. Exatamente, Salomão. Uma delas que começou a soltar aí algumas coisas que aconteciam lá nos bastidores é a atriz sul-coreana chamada Elaine Wong. Ela falou sobre as filmagens lá do programa da Netflix e falou algumas coisas pesadas, né, Vini Boy? É, Salomão. No reality show tem algumas provas e uma delas é uma luta com a bola, né? Exatamente. E nessa luta com a bola tem algumas, como que eu posso dizer, alguns cenários ali pra você escolher. Exato. E um dos cenários inclui a água, né? E o que ela falou sobre essa água, Salomão? Na batalha que eles tiveram ali. É, essa é uma das provas que foi de maior sucesso na Netflix, né? Tanto que eles repetiram na segunda, né? E aí o que acontece? Conforme o Vini Boy falou, você tem que brigar pela bola, né? E aí, num desses cenários, tinha um cenário de água em que os competidores, às vezes, tinham que ir lá dentro e se afundar lá, né? Você tem que ir lá e quem sobreviver com a bola no último minuto ali, eu acho que é três ou cinco minutos com a bola, você ganha a partida. Só que a nossa querida atriz Elaine Wang, ela relatou que alguns participantes acabaram se afogando ali, né, Salomão? Se afogando de verdade, Vini Boy, porque na hora da competição, você meio que quer ganhar, né? E aí os caras falavam que, tipo assim, os caras afundavam na água lá e deixavam e a pessoa lá se debatendo. Só que isso aí não foi revelado, né? Os caras não mostrou, mas aí depois foi falado que eles realmente se afogaram de verdade. Como tem muito corte, às vezes tira, né? Passa alguma coisa, troca e tal. Exatamente. E algumas luzes nem são mostradas, né? Vamos falar a verdade. É, são muitas luzes, porque são 100, se você for parar pra analisar, são 50 lutas. Não tem como você mostrar tudo, né? E aí teve alguns ferimentos leves, só que teve gente que, inclusive, nessas batalhas de luta, esfolaram a perna, que nem ela falou, né? E também houve ferimentos maiores, né? Que incluiu costelas quebradas, ligamentos rompidos e ombros fraturados, Vini Boy. Tanto que tem um personagem que ele chegou até o final, que ele era muito bom, inclusive eu torcia muito pra ele, eu esqueci o nome dele, que ele era um altão, assim, que todo mundo falava que ele era o favorito. Que chegou na final, ele não conseguiu chegar até... Ele participou na final, mas ele não conseguiu chegar ao teste final. Mas se você vê nos bastidores, ele sumiu. Ele não aparece lá, não é mostrado mais ele, né? Ele foi um dos que falam que sofreu uma fratura, né? E a fala mais, assim, marcante dessa atriz, é que ela falava que chegava a ambulância de 20 a 30 minutos pegando participantes. Ah, mas imagina, porque a treta é muito grande, né, cara? Imagina você, eu e você disputando uma bola, onde você é um atleta de alguma modalidade e eu sou um atleta de alguma modalidade. Seja UFC, seja judô, seja jiu-jitsu ou um ciclista, que nem tem na Batalha dos 100. Então, cada um vai usar a sua técnica, cara. Então, se você puder imobilizar o braço, que nem nessa última temporada, você vê muita gente saindo com o braço todo sangrando. Então, é normal, cara. Você vai arralar no chão. É, na hora você não percebe, mas depois você vê o quanto você... Foi intenso, né? E aí, Viniboy, esses acidentes ocorridos nessas batalhas não foram os únicos, né? Em outras provas também tiveram acidentes. Inclusive, naquela primeira prova, não sei se você lembra, que é aquela prova de resistência nas barras, que você tinha que ficar pendurado, né? Sim. Isso aí é muito difícil. Eu sempre falo, né? Eu falei na outra vez que eu te gravou o vídeo, vou falar de novo. Eu não duraria um minuto. Eu acho que se fosse 30 segundos, seria muito pra mim, porque eu não aguento. Porque eu sou um cara muito pesado. E eu não tenho esse costume de ficar me pendurando, né? Então, quando você é mais leve, a chance de você ficar é maior. E teve um participante, Viniboy, que estava pendurado nessas barras lá na primeira temporada, que foi o Kim Keon Baeke. Nem sei se é essa a pronúncia certa. Mas ele estava pendurado e ele estava com tanta vontade de ficar, que os braços dele começaram a ficar durmente. Só que ainda assim ele pegou assim, eu vou ficar, eu vou ficar. Só que aí o que acontece, Viniboy? O braço dele ficou paralisado a ponto de ele não conseguir mexer mais os braços. Quanto tempo ele ficou paralisado, Vinichou? Ele ficou dois meses, então. Isso acontece por quê? Para de mandar a circulação de sangue, né, para o braço. E aí você vai, é que nem você dorme. Você dorme em cima do braço, o seu braço fica dormente. Mas imagina isso, um peso do seu corpo inteiro ali, cara. Exatamente. A circulação para por completo. Não tem fluxo sanguíneo, né? É perigoso. E aí, e essa parte é a pior, porque é a parte que nem ele falou, né, que fica dormente, você já não sente mais, então você nem sente a dor. Só que depois, quando você vai ver o resultado disso aí, dois meses com o braço paralisado, né, Vinichou? É, Salom, e também teve, uma das polêmicas é que teve uma batalha lá entre um homem e uma mulher, que o cara, na verdade, ele prendeu o seu joelho no peito da mulher, querendo segurá-la, né? Exato. E tanto é que ele elogiou ela pela força, pela garra, né, dela na luta, que foi uma batalha difícil. Só que muitos comentários das pessoas que assistiam eram maliciosos. E a moça que acabou participando dessa batalha, né, que era uma fisiculturista, ela se sentiu ofendida, porque são comentários, como que eu posso dizer, sobre assédio. Exato. Então, ela falou que vai processá-los e vai entrar na justiça contra essas pessoas, porque realmente as pessoas levam para um outro lado, né? Ali é uma luta, é uma outra coisa, só que as pessoas olham sempre para um lado mais sexualizado. Imagina se isso fosse no Brasil. Se é lá na Coreia que eles já são conservadores, imagina aqui, né? São mais respeitosos. Exato. E por fim, Vinny Boy, a última polêmica se dá em relação ao vencedor da Batalha do 100. Na sua opinião, quem foi que venceu a Batalha do 100? Eu estava comentando com o Saulão que na minha cabeça, até agora, era o ciclista que tinha sido campeão. O Raimin. É. E você sabia que ele foi realmente o vencedor? É. Talvez você tenha visto a edição que ele venceu. Você sabia disso? Mas é muita confusão na minha cabeça, porque para mim era o ciclista, não o fisicoturista que tinha sido campeão. Foi o crossfiteiro, Vinny Boy, o Woo Jin Young. E é engraçado que assim, quando você vê a Batalha do 100 lá, a final, é uma final muito emocionante, porque eles fazem várias provas, né? Tem uma lá que você tem que ficar segurando o peso, a bola. Tem uma que envolve corrida, que você tem que ficar tocando o sino. Faz a hora. E por fim, tem a última que é a corda, que são os dois finalistas. Que é o Raimin e o Woo Jin Young. Só deixa bem claro o que é, contextualizar, que na verdade, a prova é, você puxar a corda e quem terminar primeiro, vence. Só que é uma corda pesada, né, cara? E ela tá enrolada numa bobina, né? E até você puxar, no começo você tem força. É uma corda pesada, né? É. No final, seu braço tá destruído. Aí os caras vão, tipo, no automático. Exato. Só que aí o que acontece? Tanto eu quanto o Vinny Boy, a gente teve essa percepção. E vocês também, se vocês assistiram, também tem. O Raimin, que é o ciclista, na hora que começa a prova, ele tá muito mais rápido do que o Jin Young. E ele vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando. Só que o que acontece? Não é uma coisa que acontece em tempo real. Então tem vários cortes, né? Tem mostrando a reação dos coreanos e tal. E aí o que acontece? Dizem que nos bastidores aconteceu o seguinte. A primeira vez que eles começaram a puxar a corda, o Woo Jin Young, ele tava reclamando, falou assim, ó, tô com problema na minha bobina, não tá puxando direito. E aí perguntaram também pro Raimin se ele tava com problema. Ele falou, não, só tô escutando um barulho aqui e tal. Aí eles paralisaram, examinaram as duas máquinas e lubrificaram. E aí falou, vamos começar de novo. Quando começou de novo, o Raimin também tava muito melhor. E eles dizem que ele ganhou a prova. Só que aí o que acontece? Os coreanos que estavam fazendo toda a filmagem do rolê, falou que deu um problema no áudio. Exato na bola. E aí o que acontece? O cara do áudio vacilou. É que nem a gente gravando aqui, aí de repente... Várias vezes, hein? Vamos torcer pra dessa vez dar tudo certo. Porque é terrível. Agora imagina você na Batalha dos 100, o cara ganhou. O cara deu o gás dele nas primeiras vezes. E tipo assim, ganhou, sei lá, 300 milhões de wons. Não sei, um milhão. E aí os caras vão dizer, nossa, não ganhou não, porque a gente tá com problema no áudio, vai ter que gravar de novo. E aí o Vinny Boy teve uma segunda regravação. E aí nessa regravação que teve, o que que acontece? O crossfiteiro, né? Que é acostumado a dar o gás, já tinha mais força, mais fôlego. Ele segurou todo o gás e o outro gastou toda a energia. Aí o Woo Jin Long foi o vencedor. Essa é a história que se conta nos bastidores, né, Vinny Boy? E aí dizem que o Raimi não quis depois do programa não dar mais entrevista, desapareceu. E aí não se sabe se deram pra ele ficar calado. Mas fica essa polêmica aí, né, Vinny Boy? Eu me lembro que o ciclista era campeão. Exatamente, talvez você tenha visto num multiverso, né? Quem sabe? Passou do multiverso errado que ele foi campeão. Eu assisti o multiverso que foi o crossfiteiro. Mas que loucura, né, cara? Por um erro tente. Deixa você aí nos comentários, se você foi que nem o Vinny Boy, se você assistiu o do ciclista. Eu lembro que eu assisti o do crossfiteiro. Você viu o do ciclista? Se você viu, deixa aí nos comentários. E é isso aí, né, Vinny Boy? Vamos embora, né? Vamos curtir aí mais umas polêmicas da Batalha dos 100. Com certeza a segunda temporada vai ter, né? Ah, vai ter. Agora que tá terminando. Os caras vão soltar os teasers, né? Vamos ver o que vai acontecer. A gente com o braço quebrado. Porque teve um cara lá, um judoka, não sei se foi um judoka ou um cara do jiu-jitsu, ele imobilizou o cara ali. Eu, pra mim, ele quebrou o braço do cara. Também acho. Vambora, Vinny Boy?